Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse áudio que você vai ouvir agora foi extraído do nosso grupo do Telegram. Então, lá a gente compartilha gratuitamente dicas e sacadas e informações que não saem em nenhum outro lugar. E de vez em quando, aqui no podcast, a gente vai pegar alguns dos momentos que os leitores mais gostaram e compartilhar com você. Se você quiser fazer parte desse grupo, é grátis. É só você acessar srtanquinho.com.br telegram. Você vai estar inscrito assim no nosso canal, no Telegram. É muito bom, é grátis, tem várias dicas. A gente avisa dos novos textos e vídeos também. É super tranquilo. Recomendo que você faça isso. E vamos lá para o episódio de hoje. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Guilherme falando aqui. E recentemente a gente postou essa imagem aí nas nossas mídias sociais, no nosso Instagram e também no Facebook. E muita gente se perguntou, primeiro, o que é creatina e, segundo, por que a gente postou essa imagem. Então, vamos lá, parte por parte. A creatina é algo que muitas pessoas ouvem falar na forma de suplemento. E para que serve esse suplemento? Apresentar benefícios em treinos anaeróbicos. Que quer dizer o quê? Treino de força, academia, corrida de curta duração, tipo sprint. E também é necessário, né? É um nutriente necessário aí para a boa saúde cerebral. Inclusive, já foi mostrado que pessoas que não ingerem fontes alimentares de creatina, como, por exemplo, vegetarianos, porque as fontes alimentares de creatina melhores. São essas da foto, são alimentos de origem animal, elas se beneficiam da suplementação desse nutriente. E, então, para que a gente está falando disso, né? Primeiro que a questão dos ganhos de força, dos ganhos de performance com creatina não acontecem para todo mundo. É importante dizer isso, tá? Os estudos identificaram que existem pessoas que são não respondentes à creatina, que simplesmente não tem esse efeito na performance delas, os suplementos de creatina. Sendo que muita gente usa esse suplemento, esperando a performance, e tem alguns efeitos aí colaterais que eles esperam, né? Quando você suplementa na forma de creatina monohidratada, algumas pessoas apresentam alguma retenção de líquido durante o processo. E tudo bem, é só uma retenção de líquido, elas não estão engordando nem nada assim. Depois de um tempo, o corpo tende a se organizar normalmente. Agora, muita gente compra o suplemento e toma algo em torno de 2 a 5 gramas por dia. Essas são as medidas padrão aí que as pessoas usam do suplemento de creatina, porque tomar 20 gramas de uma vez não vai fornecer maiores benefícios. A creatina satura nos músculos e, bom, para por aí os benefícios. Agora, o que a gente quis destacar com essa imagem é que talvez você esteja ingerindo já a suplementação de creatina, o equivalente em comida da suplementação de creatina, se estiver comendo aí pelo menos um quilinho de carne ou desses alimentos de origem animal, qualquer combinação que seja, por dia. Então, muitas pessoas recentemente começaram a fazer uma dieta carnívora. Essa é uma estratégia alimentar que muita gente tem adotado por N motivos, seja porque gostam ou porque não gostam de vegetais ou porque acham que é melhor para emagrecer ou porque querem descobrir alguma origem de algum problema, autoimune, por exemplo, é uma dieta de eliminação, enfim, tem mil motivos para fazer. E elas estão se perguntando se precisam suplementar alguma coisa e, com certeza, isso é tópico para outro dia, mas, com certeza, a creatina não é uma dessas coisas, porque comendo um quilo de carne por dia você já tem uma ingestão que é igual ou maior da maioria das pessoas que suplementam com creatina, porque a maioria das pessoas suplementa até 5 gramas por dia. Então, você vê que um quilo de carne, ou uma combinação de carne, frango, peixe, enfim, vai fornecer já esse nutriente em dose mais que adequada. Além disso, não só pessoas carnívoras, estritamente carnívoras, têm a creatina. Se você comer uma alimentação na qual você já come um quilo de carne por dia, mesmo que coma o seu brócolis aqui ou ali, uma saladinha, um tomate, o que for, você vai ter essa mesma ingestão. Então, é importante notar que mesmo uma pessoa numa cetogênica, que é bem baseada em alimentos de origem animal, também pode ter já esse número. Então, a dica aqui é de que você não precisa suplementar a creatina. Você pode obtê-la por meio da alimentação. Por outro lado, fica a dica para as pessoas vegetarianas, né, que estão do outro lado do espectro, que não comem alimentos de origem animal, que a suplementação com creatina pode ser interessante. Alguns suplementos são interessantes para os vegetarianos e veganos, porque só podem ser obtidos de origem animal. Um exemplo bem famoso é o da vitamina B12. E é notado, né, é notório que muitas pessoas vegetarianas são deficientes nessa vitamina. Se você é uma pessoa vegetariana, é importante você falar com o seu médico ou nutricionista e descobrir exatamente o que é importante para você para acrescentar na sua alimentação e planejar de maneira direitinha para dar tudo certo, beleza? Se você ficou interessado sobre dieta carnívora e ou sobre dieta vegetariana, uma das duas, para atender todo mundo, eu vou deixar aqui embaixo dois links de dois podcasts que a gente gravou sobre o assunto, né? Um deles é o podcast que a gente gravou com a Jade Soler, que ela é embaixadora da dieta carnívora no Brasil, segue essa estratégia já há três anos e recentemente coautorou um livro com a gente sobre isso. Vou deixar o link para o podcast com ela. Se quiser saber mais sobre o livro, tem dentro desse link também. E o outro é um podcast com a Nutri Marina Gorga. Ela tem muitos e muitos clientes que vêm de uma estratégia baseada em plantas, então ela está bem acostumada a lidar com as adaptações necessárias para ter sucesso nessa estratégia também. Espero que você tenha achado útil esse áudio. Depois me conta se gostou, se quer saber outras coisas sobre suplementos ou o que for. Lembra que você sempre pode falar com a gente. O nosso canal mais organizado, né? O que a gente não se perde em meio às milhões de mensagens é o e-mail. Então pode mandar e-mail para a gente direto para guilherme.com ou roney.com porque a gente lê todos, tá certo? Vou deixar os links aqui embaixo e desejo a você uma ótima continuação de dia. Forte abraço do Sr. Tanquinho. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria, né? Das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC. Letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.